Me amarra no tom, legal Swing no carro, tu fala anti-estourado O tom, legal Swing no carro, tu fala anti-estourado Me segura Ai, delícia, esse som me alivia Vai lia, vai lia, vai lia, vai lia, vai lia É isso mesmo, hein? Será que eu me amarro quando boto só no talo? Preparo minha bunda e bato, shi-taco, shi-taco, taco Não será que tem minha palma, áudio e já tá bem? Com o que pode até pedra, então quebra, quebra, quebra Que delícia, faz assim, menina E sabe que eu ligo Um som legal Ninguém no carro, tu fala anti-estourado O tom, legal Swing no carro, tu fala anti-estourado Eu me amarro, eu me amarro Nessa batidinha, que tá, vai que quina O tom, legal Swing no carro, tu fala anti-estourado Cadê o fogão? Eu me amarro, eu me amarro, eu me amarro, eu me amarro